Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui mais um caso apresentado pela polícia e na verdade um mistério. Foram apresentados aqui na Delegacia o José Lopes de 20 anos, José está aqui, o Francisco Moraes de 24 anos, também está aqui, o Francisco já tem uma passagem para o tráfico e outra por roubo e o Antônio da Conceição, 21 anos. Junto com os três, vieram parar aqui na Delegacia pelo menos mais quatro pessoas. O que a polícia apurou e por que a polícia trouxe essa turma toda para cá? De acordo com a polícia, os três aqui estariam realizando assaltos na cidade de Santa Luzia e ao abordar principalmente José Lopes, que estava na companhia de outra pessoa, foi encontrado um simulacro. O simulacro, para quem não sabe, é uma arma, uma arma que simula uma arma de verdade, um brinquedo na verdade. E com essa arma eles estariam realizando assaltos. Ao interrogar os dois que estavam na moto, alguém falou para a polícia, algum deles, que estava rolando uma festa. E a polícia foi até essa festa e acabou trazendo para a delegacia mais cinco pessoas, cinco não, seis. No total foram oito pessoas que vieram parar aqui na delegacia, entre elas duas menores que foram apreendidas. Eles estavam bebendo, segundo a polícia, estavam consumindo drogas e a situação ficou feia aqui para os três. Versão diferente eles contam, diz que não tem arma na história, não tem celulares, não tem nada. É uma história meio complexa, né? É uma história meio difícil de explicar. Deixa eu tentar achar aqui alguma resposta aqui. O José Lopes, não. Na verdade o Francisco Moraes... José Lopes, é isso? José Lopes está aqui comigo. José Lopes vai tentar me explicar. José Lopes, onde é que tu entra nessa história? Senhor, a parte que eu entro nessa história é a parte que a polícia me pegou somente na casa, entendeu? O simulato eu desconheço, eu só fui ver o simulato de fogo, de arma depois do acontecido, depois que a polícia pegou todo mundo, entendeu? Mas eu só estava na casa bebendo mesmo. Usando drogas? Não, senhor, eu só estava bebendo mesmo lá. Não, senhor, não sou usuário de droga não, senhor. Só estava bebendo lá na casa, lá na festa. E os celulares que foram encontrados? O celular único que eu tenho conhecimento é do meu, senhor, só o meu que está ali, só. Muito bem, eu vou deixar o Francisco por último, deixa eu conversar com o Antônio da Conceição. Antônio tem 21 anos, Antônio, a gente é que tu entra nessa história. Pai, senhor, eu mesmo não tenho nada a falar não, eu também estava igual ele aí, estava só bebendo lá mesmo, senhor. Estava na festa? Estava, sim, senhor. Galera tomando todas? Estava só bebendo mesmo lá. Carnaval chegando? A gente estava só se divertindo mesmo lá, não tem? Estava usando drogas? Não, senhor, não uso drogas. É usuário? Não, senhor, não uso drogas não. Nadinha? Nada, nada, não uso. Muito bem, ninguém consegue explicar o que estava acontecendo lá. E tem o José Lopes, na verdade o Francisco Moraes, são três, eu acabo me confundindo, mas está aqui o Francisco Moraes, 24 anos, o Francisco já tem uma passagem por tráfico e também outra por roubo, não é isso, Francisco? É. Onde é que tu entra nessa história, Francisco? Rapaz, onde que eu entro é só porque eles me pegaram na moto, eu estava com outro rapaz, estava bêbado, eu nem sei como foi isso, senhor, foi de repente. Você não lembra de nada, a culpa é da cachaça? Oi, gente, pode ser, não é não? Se eu estava bebendo. E essa questão aí, dessa sobrancelha aí, é facção? Sou faccionado não, senhor. É não? É sua moda? É sua moda. Isso é moda, né? Estilo? Estilo, não é não. É, tranquilo. Pois é. E essas duas passagens que tu já tem aí por tráfico e roubo? Isso daí é verdade. Verdade? É. Mas foi só isso daí, eu já paguei, senhor. Já pagou? Já paguei. Então essa questão do roubo aí na moto que te pegaram? Então esse daí... E a arma estava com quem? Estava com quem? Houve a arma, depois que a gente chegou lá que estava com outro. Outra pessoa? É. E eu nem conheço, senhor, nem sou de Santa Luzia. Não é? De onde? Sou de Bom Jesus da Selva. Estava só na festa? Estava na festa mesmo. Tomando todas? Aí eu ia voltando para casa já, senhor. É o usuário? Só de pinga mesmo. De pinga, né? Estava de boa? Agora, eu estava de boa, senhor. Muito bem. Então, laranjada. Não. Segundo os três aqui, não passou de uma laranjada. Nenhum tem participação. Mas não é isso que a polícia fala. Né? E os três estão aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e vão ter que se explicar com a justiça. Então, vamos lá.